MÚSICA Não adianta, não vem na cabeça Difícil Não me lembro Não adianta Não consigo lembrar nada Nossa, faz muito tempo que não lembro Ai, de caramba Tem gente que lembra Tem gente que não lembra Tem muita gente que esquece A maioria das pessoas acha que esquecer É coisa de velho E lembro muito bem Até hoje eu lembro Estou com 70, vou fazer 71 anos de idade E não esqueci até hoje A roupa que ele usava Eu não tinha tênis, era sapato Lembro direitinho, era 7 horas da manhã Eu fui a pé para o hospital E 7 horas da manhã Quando foi 11h30 ele nasceu Isso eu lembro com clareza No ano 1950 É de janeiro Dia 4 de janeiro De 1945 Não, 54 Quando morreu Vargas É que eu liguei no Brasil O Brasil vive há alguns anos Uma revolução demográfica Onde está havendo um declínio muito grande Na fecundidade Um aumento muito grande Na expectativa de vida Tudo isso resultando Em um envelhecimento populacional Muito rápido E muito intenso O Brasil durante anos cultivou Uma imagem do país de jovens E agora está tendo que ser a ver Com essa nova realidade De um país Progressivamente Um país de velhos E isso vai fazer com que Toda uma concepção social Toda uma atitude social Tenha que mudar Na medida em que as pessoas Vão ter muitos anos A serem vividos Após a chamada Idade da aposentadoria Onde os indivíduos Se desligam da força de trabalho E passam a viver A sua vida Tendo como único motivo A própria vida Portanto Os velhos sobrevivem mais Eles eram até pouco tempo atrás 7,9% da população Vamos dizer As pessoas com 60 anos Ou mais de idade Hoje em dia Já são 8,5% da população Ou seja O resultado vai sendo Um afinamento Da base da pirâmide E um alargamento do topo De tal forma que A estrutura Toma a aparência Mais de uma torre Ao invés de uma pirâmide Esse envelhecimento Da população Traz também Uma série de consequências E Exige por parte Do governo E das demais instituições Uma espécie de planejamento Sobre O que fazer com esse contingente Populacional Que ainda é bastante produtivo O cliente que entra na nossa loja Ele constantemente Ele elogia o trabalho do idoso Porque o idoso Ele imprime nesse atendimento Toda a sua empatia Ele imprime a sua experiência de vida Sua sensibilidade Responsabilidade E ele valoriza tanto O trabalho dele Essa oportunidade de trabalho Que ele acaba transferindo Esse no seu posto de trabalho Então no aspecto do atendimento Eu acho que o idoso Está pronto Para qualquer posição Inclusive Passa credibilidade Será que por causa da idade Uma pessoa deve ser escolhida Os 50 anos Para mim Foi maravilhoso Foi quando eu entrei Na faculdade de serviço social Então para mim Eu não considero Os 50 anos O final da etapa Foi o início Da minha vida Então eu Canto Eu danço Porque eu sou Uma artista frustrada Porque eu não consegui Quando eu era jovem Ser artista Porque não me deixaram E hoje com o grupo Da terceira idade Eu estou conseguindo Realizar meus sonhos Realizar esses sonhos Me aposentei o ano passado E fui logo para o teatro Eu acho que a gente tem que ser Assim um pouco Não digo que seja Diferente Mas pertencer a um grupo Seja de jogo Seja de leitura Seja de obra social Que hoje em dia O que a gente tem Mais facilidade Que sempre foi o nosso E que tem esse ambiente Mais jovem Mais cheio de ideias E a gente vai junto com elas Problema não existe A não ser que você queira Criar o problema Não adianta É triste ver uma pessoa Dizer assim Ai, mas que solidão Que eu sinto Mas por que você está Nessa solidão? Porque você não procura Alguma coisa para fazer Vai se doar em alguma coisa Se a professora como você Faz uma palestra Enquanto essa juventude Toda você fica velha Você volta jovem Agora fica em casa Falando de doença Mas vai para a cama direto Trabalhar É trabalhar É instigar É não deixar ele se aposentar Porque por que? Por que aposentar? Ele não aposenta do trabalho Ele aposenta da vida Ele se aposenta da vida Porque se você não quer mais trabalhar Você não tem mais razão de viver, cara O trabalho é vida Independência O trabalho é É É um estímulo De orgulho Para as pessoas Eu escutei Dos meus colegas Um dia deste Se eu não tinha vergonha De dizer No meio de uma repartição aqui Que eu era cobrador de ônibus Falei Absolutamente Com muito orgulho Porque trabalho E eu gosto da profissão E tenho amor A minha profissão E sei lidar com a terceira idade Porque quantas vezes Eu vejo aquele pessoal Subindo a escada do ônibus Com duas sacolas Uma pessoa de 50, 60 anos E não ter um Para pegar e ajudar Eu me sinto triste Com aquilo Não por causa De eu ser velho Porque eu vivo 22 anos Nesse ramo E vejo Outro momento Quantas vezes Eu vejo jovens Sentados E não dá o lugar Para uma senhora De idade Com a criança Outra hora Uma senhora Com a criança Não dá o lugar Outra hora O motorista Deixa aquela pessoa No ponto Porque ele É de terceira idade Ai que covardia É uma injustiça Você já se pôs No lugar de um velho Experimente fazer O que eu fiz Sabe o que vai acontecer Você vai sofrer muito Vai sofrer Desprezo Desrespeito Falta de consideração Vai se sentir Exatamente Como seus pais E avós E pensar Que essas pessoas Que fizeram E ainda podem fazer Muito por todos nós São tratadas Dessa maneira E a gente Nem dá atenção A eles Nós Os tratamos Como estorvos Como coisas Incômodas Você Já pensou Que um dia Vai ficar velho Também? Já pensou Que o desrespeito Com que você Trata o idoso Hoje Poderá ser O desrespeito Com que você Será tratado Amanhã Pense nisso O idoso O idoso é idoso Porque é ido Ou porque é só Idoso É o que cultiva Malquerença E adota Solidão A vida tem Encantos Na união No otimismo E na crença Que renegam As mágoas E a doença Se o idoso Se o idoso Adotar As mil formas De amar Que o tempo Oferta Terá sempre Uma flor Na janela Entreaberta Eu sou Eu sou você Amanhã Não se esqueça Disso Todos nós Vamos ficar velhos E não há problema Nenhum nisso Aliás Os melhores atores Que eu conheço Tem mais de 60 anos Você não acha Que nós merecemos Ser respeitados Quando ficarmos velhos Então comece agora Respeite E valorize os idosos Respeite E valorize Você mesmo Amanhã Você sabe Que a discriminação Dos idosos É grande E descabida Veja o que você pode fazer A partir de agora Na sua equipe de trabalho Mescle a energia Dos jovens Com a experiência Dos idosos Esta É a melhor receita Para o sucesso Não exclua Um idoso De nenhuma atividade Só por causa Da idade dele Há muitas tarefas E empregos Mais apropriados Para idosos Do que para jovens Convide os profissionais Já aposentados Para ensinarem Seus ofícios Na escola Eles São uma fonte Inesgotável De conhecimento E experiência Traga os idosos Para contarem Sua vida E suas experiências Na escola E na comunidade Não podemos aceitar Que o nosso país Seja um país sem memória Faça um programa De monitoria Na escola Os monitores São adultos E mesmo que seja Por algumas horas Toda semana Acompanhe os jovens E crianças Que tem laços Familiares precários Ou insuficientes E se você quer Refletir sobre o tema Você pode conversar Com seus alunos Amigos Ou grupos Na comunidade Como eles gostariam De fazer Quando velhos E como eles gostariam De ser tratados Você vai se surpreender Com os resultados Destas práticas simples E com certeza Você vai estar colaborando Para diminuir A discriminação Contra os idosos E para a maior qualidade De vida Da sua comunidade E da sua escola Vale a pena Experimente E para a maior qualidade É bättre Consentio Mais Seja Seja Obrigado.